Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para realizar seu plano salvador, Deus conta com a colaboração ativa do ser humano, ao qual não cabe ficar sentado, esperando que Deus faça tudo. Renovemos nossa disposição interior para seguir Jesus. Livro do Gênesis Sara viveu 127 anos e morreu em Carriá-Arbê, que é Hebron, em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da morta e falou aos hititas, Sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me como propriedade entre vós um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha esposa que morreu. Assim, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, em frente de Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens, Põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu moro. Mas tu irás à minha terra natal, buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. E o servo respondeu, E se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar teu filho para a terra de onde saíste? Abraão respondeu, Guarda-te de levar meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, É tua descendência darei esta terra. Ele mesmo enviará seu anjo diante de ti e trarás de lá uma mulher para meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre deste juramento, mas de maneira alguma levarás meu filho de volta para lá. Isaac tinha voltado da região do poço de Laai-Roi e morava na terra do Negébi. Ao cair da tarde, Isaac saiu para o campo a passear. Levantando os olhos, viu camelos que chegavam. Rebeca também, erguendo os olhos, viu Isaac. desceu do camelo e perguntou ao servo, Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, É o meu Senhor. Ela puxou o véu e cobriu o rosto. Então o servo contou a Isaac tudo o que tinha feito. Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaac amou-a, consolando-se assim, da morte da mãe. Palavra do Senhor Salmo 105 Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece? Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Visitai-me com a vossa salvação para que eu veja o bem-estar do vosso povo e exulte na alegria dos eleitos e me glorie com os que são vossa herança. dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Há aqueles que têm saúde não precisam de médico mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos mas os pecadores. Palavra da Salvação Por prestar serviço aos ocupantes romanos os cobradores de impostos eram mal vistos ou mesmo desprezados pelos judeus. Jesus, que veio para oferecer a salvação a todos não se deixa levar por esses preconceitos. Por isso, chama justamente um cobrador de impostos para ser seu discípulo. Esse modo de pensar e agir de Jesus ganha evidência quando se dispõe a participar de uma refeição a que comparecem também cobradores de impostos e pecadores. Um prato cheio para os fariseus. O que fazem aí? Que censuram a atitude do mestre por se misturar com essa gente? Jesus argumenta os doentes é que precisam de médico. À força de observâncias, os fariseus se consideram sãos e justos. Permanecem fechados à misericórdia do Senhor, da qual Mateus se torna verdadeira testemunha. Oremos. Ó misericordioso Jesus, admiramos tua atitude de misturar-te com os pecadores, sem julgá-los nem condená-los. Ao contrário, estabeleces com eles boa convivência, já que não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes. Concede a cada um de nós, Senhor, um coração repleto de misericórdia. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, por toda a eternidade, seja louvado. Ajude-nos a evangelizar. se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. amém. amém. amém.